Vamos ao comentário de hoje com Tomé Abduche no quadro Conexão Planalto. As manifestações contra o atual governo realizadas no último sábado perderam tração. Os organizadores admitem que o número de pessoas nas ruas foi menor do que o esperado. Ativistas organizados saíram às ruas no sábado com a única intenção de criar tumulto, quebra-quebra e confusão, destruindo o patrimônio público ao ponto de incendiarem o monumento da estátua do Borba Gatos em São Paulo. Agências bancárias, lojas, concessionárias de veículos foram apedrejadas, causando prejuízo ao patrimônio público e privado. Qual a intenção disso? Estamos iniciando a retomada de nossa atividade econômica. Batemos recorde de arrecadação de impostos em vários setores. Nossas cidades reabrindo com a realidade da vacinação já em segunda dose. Nossos índices de exportação em franco crescimento, o que nos dá sustentação para retomar a criação de empregos e diminuir a desigualdade social. Vamos refletir juntos. Você que não é de extremista, mas se identifica com a ideologia de esquerda, pactua com esse tipo de vandalismo que vimos no último sábado? Muitos dos simpatizantes de centro-esquerda desejam um mundo melhor, onde as minorias sejam respeitadas, menor desigualdade e cuidado com o meio ambiente, entre outras coisas. Não posso crer que se sintam reimpresentados com as ações que vimos. Não seria hora de ideologias serem deixadas de lado em um grande pacto entre sociedade civil, governantes e empregadores, no sentido de nos unirmos para a construção real das reformas tão necessárias à nação e ao povo brasileiro, deixando de lado as paixões individuais e priorizando o bem-estar de todos? Se você não pactua com a política do atual governo, terá oportunidade nas próximas eleições de exercer a sua vontade política, ainda mais se conseguirmos ter maior segurança nas urnas eletrônicas através do voto auditável. Desta forma, vencerá o candidato que a maioria de nossa nação escolher. E assim deverá ser. Mentes pequenas perdem tempo em discussões menores, não agregam nada e repetem o que os outros falam. Mentes inteligentes discutem acontecimentos, fatos reais, têm profundidade e pensam na coletividade, ou seja, o bem-estar de todos. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Boa noite a todos.